Não te encontro hoje, o Instagram para postar fotos, o Instagram que nunca me pergunto se eu sou gay ou hétero. Para falar a verdade, eu esperei esse momento para falar para vocês sobre a minha vida, sobre o meu narco feminino. Porque um dia, quando eu falei para a minha pessoa que eu quero contar para os meus seguidores e eu sinto a necessidade de contar isso, ela fala, eu espero. Na hora certa, você faz a desculpa que é a hora certa e conta. Agora chegou o fogo. Pega o meu celular porque eu anotei tudo que eu preciso para receber. Respondendo a pergunta, eu sou hétero. Mas mesmo assim, eu gosto de roupas coloridas, de cor, de coloridas. Para antes que fosse me perguntar, fosse qualquer uma pessoa, minha roupa íntima é de homem. Eu tenho calça apertado, isso não quer dizer que vocês são gay. Pelo contrário, sou hétero. Com a H maiúscula. Sim. Na nossa aqui, foi uma cruzada aqui, tem outra roça. E a roça é mais barata do que a azul. E eu gosto das tuas cores. É lógico que eu vou escolher a roça. Porque eu gosto da cor roça mesmo. Isso não quer dizer que vocês são gay. E nem que eu namoro um homem. Quem é quem dorme com o outro homem para não falar outras palavras? Porque aqui no YouTube não pode. Tem criança assistindo. Para começar o meu comportamento, não é de quem, é de inéspica. Eu curto todas as coisas que as carotas também estão de curto. Mas na hora de vestir a maioria das roupas, eu prefiro as masculinas. E na hora de namorar, eu prefiro mulher. Prefiro namorar mulher. É heterossexual, bissexual, transsexual, não importa. É um amor cor de roça. Então, para coisas preconceitos. Todo mundo que está assistindo esse vídeo. Eu gosto muito de usar a festa masculina da minha cantora favorita. Quem acompanha esse canal testo inicio sabe. Se você é transfóbico, abaixa o vídeo porque não tem um produto de se inscrever no canal. Eu uso perfumes de mulher porque eu gosto do cheiro. Quando a minha tia me deu no meu nível uma caixa rosa cheia de jabonetes cor-de-rosa, eu adorei. Até teve um dia que eu fui no mercado só para comprar textura de jeans, aquele cor-de-rosa. Porque as vezes eu canso de usar textura de masculino. É festício com futebol ou com meus amigos. Eu prefiro ser e ter de torcida junto com minhas amigas. Quem já trabalhou comigo na fábrica de sofá, sabe. Eu não quero e nunca quis e nunca vou querer fazer cirurgia para mudar de sexo. Para ser mulher. Eu só falei aquilo. Eu só falei isso para meus amigos. Porque para eles. Um carro do que. Usar roupa feminina que gosta de esco... Se acha que as carotas gostam mais mesmo. É até ou sei o que isso. E com o corpo de homem é maluco. Mas agora como eu sou artista. E a maioria dos artistas não são héteros. É que isso é isso. Por favor. Não tem os picôs. Mas. Eu aproveitei para me falar. Para falar isso. Eu uso párpa porque. Não tenho dinheiro para fazer depinação alíster. E tirar párpa tudo já incomoda. É compromisso a mais que ter todos os dias. Eu prefiro mil vezes. Eu prefiro mil vezes. Ser afetor da cineira também. E sair uns. Do que ser afetor da cineira do... Pra te pedir. Ou não sei qual. É o rodentiano que pega mais mulher. Não sei. Só não. Tempi no meu peito. Porque. Tenho medo de me cortar. Porque teve uma vez que eu corte. Tempi no meu braço. E parecia que eu estava. No desafio da Baleia Azul. Porque eu me cortei muito. Eu detesto o meu corpo peludo. Mas mesmo assim eu amo fifê. Não pensa pestela. Não é só porque eu. Eu tenho o corpo peludo. É. Que eu não gosto de fifê. Não é assim. Só porque eu sou etéreo. Eu tenho. Que achar. Só mulheres punidas. Não é assim. Pode ser quatro. Te faros atores punidos. E. Responde a sua pergunta. Até o próximo fifê. Fala. No.